Cláudia Pascual Pós vencer o festival da canção revela, eu e a Isaura somos super compatíveis. A vencedora do festival da canção 2018 revela como tem sido os dias, abre aspas, alucinantes, fecha aspas, após a vitória e conta como construiu, de forma inesperada, uma relação de amizade com a compositora de, abre aspas, o J-A-R-D-I-M, fecha aspas. Leia mais em, H-T-T-P, W-W-W, Nova Gente, Cláudia Pascual Apos vencer o festival da canção revela, eu e a Isaura somos super compatíveis. Cansada, mas feliz. Cláudia Pascual tem se desdobrado em inúmeras entrevistas, após a vitória no festival da canção. A cantora de 24 anos, intérprete da música que vai representar Portugal na Eurovisão, explica que, apesar do cansaço, tem sido super positivo. Cláudia, que passou por talent shows como Ídolos e T-Voz Portugal, foi convidada por Isaura Santos para o festival da canção. A abordagem foi feita de forma inesperada, através do Facebook. Isaura e Cláudia não se conheciam mais, ao longo das últimas semanas, foram construindo uma sólida amizade. Felizmente, somos super compatíveis, afirma. Felizmente, se inscreva no canal.